Música Os moradores de Gravatá têm uma verdadeira paixão pelos veículos 4x4, aqueles com tração nas quatro rodas. Mas o amor, neste caso, é quase uma necessidade. Como boa parte da economia do município gira em torno das fazendas, as pessoas realmente precisam de carros valentes para encarar as estradas de terra e os obstáculos naturais do campo. Música Nos dias de semana, eles são usados para transporte, mas basta pintar uma folga no fim de semana para o motivo ser a diversão. Aqui na cidade de Gravatá, conhecida como a capital do off-road, aqui da região, a gente tem uma paixão muito grande aqui pelo esporte, tanto no jeep, no quadriciclo, na moto, um esporte que é onde a gente reúne amigos para curtir a beleza naturais e essa bela cidade que nós temos aqui, com trilhas, percursos, matas, vales, cachoeiras, para a gente curtir o feriado e o domingo com a família e os amigos. Cada caminho é uma aventura diferente. A gente pensa que conhece a cidade de sul, do norte ao sul, mas não conhece. Cada domingo a gente chega a conhecer um pouco mais de nossa cidade. As trilhas off-road reúnem muitos amantes na cidade. Eles não perdem uma oportunidade de testar seus carros, interagir com a natureza e, ainda por cima, desbravar novas paisagens da cidade. Não tinha feito trilha aqui em Gravatá ainda, não conhecia essa parte, que, por sinal, é muito bonita. Deve ser bem melhor explorado. Mas foi uma delícia, a trilha é muito boa. A gente fez uma trilha leve, dentro do que eu passei a conhecer o que é trilha, mas o passeio é excelente, excelentes vistas. O roteiro passa pelo mirante da Pedra da Lua e também pelo parque de energia eólica, com os imponentes aerogeradores. Óbvio que esses carros são diferenciados para aguentar o tranco. Tem esse para-choque aqui, com entrada e saída diferencial para essa linha. Pneus luchos aí, nesse veículo também. Vamos dar uma olhadinha aqui na questão de tração desse carro. Esse carro aqui é 4x4, 4x4 reduzido e 4x4 bloqueado. Um carro perfeito para quem quer um off-road no dia de domingo e até no dia a dia. Essa marcha aqui, você tem um 4x2, que é onde você usa no dia a dia. Tem um 4x4 simples, que é uma tração 4x4, onde você vai tracionar as quatro rodas. Tem a 4x4 reduzida, que é uma tração 4x4, com mais força. E a reduzida e bloqueada, onde fica bloqueada roda por roda. E a reduzida e bloqueada, onde fica bloqueada roda por roda.